DJ Boy DJ Boy Passa a visão É que esses caras imitam os gringos, eu sou brasileiro Funqueiro na tua coração, é o mar de maloqueiro Se tiver palco, nóis toma de assalto e faz girar os pacos DJ Boy que tá no beat, segura o rasteiro Ê, mais ser o bala uma trave que hoje tem o Coringão na TV Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se torpecer Tu, que não tem necessidade aí O fim é triste Velha cidade e humildade, hoje eu tô bem machuco Planejando o futuro, só focado no lucro Viax, daí, aí, zede, hoje é mágica no mundo Mas consciente até bem louco, eu me esquivei do fucubuco É muito moromano e malandragem Poucas vem com a minha cara, depois as ideias Outro gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopo Muito moromano e malandragem, mesmo é pouca Pega a minha cara, depois as ideias é outro Gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopo É que esses caras imitam os gringos, eu sou brasileiro Fã queiro na tua coração é alma de maloqueiro Se estiver palco, nós toma de assalto e faz geral Us pacco, o DJ boy que tá no beat, segura o rasteiro Staeno balão, uma trave que hoje tem o Conegal na TV Lembra a positividade que hoje em dia é difícil de ver Agora não é vaidade, então vai na moral pra não se interpecer Tu, que não tem necessidade aí O filho é triste Velha cidade, humildade, hoje eu tô bem machuco Planejando o futuro, só focado no lucro Viax, é iaiz, é de hoje é mágia no mundo Mãe, consciente até bem louco, eu me esquivei do fucubuco É muito moromano e malandragem, é pouca Vem com a minha cara, depois as ideias Outro, gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopa Muito moromano e malandragem, mesmo é pouca Vem com a minha cara, depois as ideias é outro Gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopa Velha cidade, humildade, hoje eu tô bem machuco DJ Boy Gênio da lâmpada, hoje é nóis, sua louca Faz sua demanda, o time faz chover, garopa E baile na quadra, não sei o drip e a lupa Várias viranhas se joga, na sexta-feira maluca Ha, 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 ha Sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar Ha, 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 ha Saba, saba de domingo, tu pedindo pra voltar Esse moleque te faz passar mal, ele te deixa perdida Tapa na bunda, essa rana no grau, te chamando de bandida Meu nome te conto só no... O nome grije kofuego, mama o grudima me steglo Ja noća živim kod Diego O Maria, linija je tanka, da odeteš tjelo od rara No do park club, O Maria, nisi kao svaka Ajde, podi me odavde, iz obog naka O Maria, linija je tanka, da odeteš tjelo od rara No do park club, O Maria, nisi kao svaka Ajde, podi me odavde, iz obog naka Lama, do park club, O Maria, nisi kao svaka O Maria, nisi kao svaka, da odeteš tjelo od rara Saba savša, I tu našpa, da odeteš tjelo od rara